A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou à prisão o conselheiro do TCE de Roraima por recebimento irregular de auxílio-transporte. Por unanimidade, a Corte condenou o conselheiro Henrique Manuel Fernandes Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas de Roraima, a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de peculato. De acordo com o Ministério Público Federal, em 2015, no exercício do cargo de presidente do TCE, o conselheiro teria recebido a título de auxílio-transporte os valores relativos ao período em que ficou afastado cautelarmente do cargo, entre novembro de 2011 e julho de 2014. Como efeito da condenação, o colegiado decretou a perda do cargo de conselheiro da Corte de Contas. O réu havia recebido a mesma punição na ação penal 327, na qual foi condenado a pena de 11 anos e um mês, também por peculato. Assim, a Corte manteve a cautelar de afastamento do conselheiro das funções até o trânsito em julgado da condenação. Ao estabelecer a condenação, o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, entre outros fundamentos, apontou que o então presidente da Corte de Contas usou maliciosamente o cargo que ocupava para buscar vantagem pessoal, maculando também a imagem do tribunal, além de provocar desfalque aos cofres públicos. Por isso, ele também vai ter de ressarcir valor aproximado a R$ 297 mil. R$ 297 mil.